Ele Santana. Putz, vocês não o conheceram, né? Não. Isso é um monstro. Infelizmente. Nossa senhora, vocês iam gostar. Iam tomar duro pra caralho também. Putz, homem bravo. Porque muita gente tem curiosidade de como é que era o Telê. Todo mundo pergunta pra mim, como é que era o Telê? Eu falei, meu, ele era bravo pra caramba. Mas só que era um cara que ele se preocupava com você. Ele queria ver você, além de ser um bom jogador, ele te melhorava em tudo. Passe, cabeceio, tudo ele te melhorava. Porque ele era o cara da repetição, né? Os títulos são muito importantes pro clube. Mas acho que o maior legado dele, a marca que ele deixou, foi os valores. Não suportava quando um jogador dele desse um carrinho no adversário. Ele ficava enlouquecido. Ele chamava o jogador, brigava com o jogador, porque ele achava que o cara tava agredindo um companheiro de profissão, que não era justo dar um pontapé no adversário. Isso no Telê é quase toda hora, né? Não precisa ser no dia 21 de abril. Porque eu convivi muito tempo com ele, né? Infelizmente, ele não viu eu pronto pra ser treinador, quando eu comecei a ganhar títulos. A gente sente saudade, penso sempre muito nele, porque ele me ajudou muito. É o meu bebê! 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 É o bebê! A CIDADE NO BRASIL